Tentarão me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que não me entida Maior é aquele que está em mim Vem com Jesus, sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida